Fala galera, Matheus aqui mais um vídeo de teste da GTX 650 e o processador i5-2400 no game Batman Arkham Origins. Game que foi lançado em 2013 para Playstation 3, Xbox 360, Wii U e Microsoft Windows. E depois mais tarde foi lançado para Xbox One e Playstation 4. Aqui com mais detalhes, as especificações do processador, da placa de vídeo e da memória RAM no CPU-Z. Vamos ver as opções gráficas do game. O game está rodando em tela cheia, resolução 1820x1080p, sincronização vertical desligada, punch-align desligado. Os detalhes do Direct Zones melhorado, eu vou só deixar marcado esse aqui. Os demais eu vou deixar normal, porque eu testei e com os outros ativados dá uma queda muito grande de FPS. E agora vamos ver como fica na Gameplay. Vou iniciar um novo jogo aqui, lembrando que deve se considerar um 5FS a mais, por conta da gravação. Parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde. Ele disse que deixarei minha família em paz... Espero que ele cumpra a promessa. Mas você não vai beber pela desculpa. Desculpa, Diego. O Máscara Negra não pode deixar conta de mim. Não! Por favor! De novo! Ah, eu vou te matar, sim. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você! Ah, qual é? Acha que eu caio nessa? Que desculpa. Tenta uma nova, seu! Vai pra lá! Não! Fique longe! Pronto! Não me machuque! Eu ouvi os boatos, mas... Você... Não pode ser de verdade... Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme! Onde está o Máscara Negra? Eu... eu não sei. Ele veio atrás do Comissário Lobo. Talvez um dos homens dele saiba pra onde ele foi. O que eu podia fazer? Ele ameaçou a minha família! Ele ia... Não tenho tempo pra discutir. Mas nós dois sabemos que isso não compensa o que você fez. São homens do Máscara Negra. Farei com que me digam onde eles estão. Não tenho tempo pra discutir. Isso vai atrás. O que é isso? Agora é de homem pra homem. É, você é bom! Cadê o Máscara Negra? Como é que eu vou saber? Eu farei você falar. Quanta dor você vai sentir até lá está em suas mãos. Vai se ferrar! Não tenho tempo pra isso. Ok, ok. Ele tá indo pra câmara de execução... ...com um lobo. Jogada inteligente. Agora você pode dormir. Ah! O que foi isso? Ele é pirata! Atenção em termos! Vocês não estão... Vocês não estão... Vocês não estão... Então... Um amado robô. Isso não é daquilo. Quem será que está no controle? Atenção em termos! 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 Você não é padre. Atenção em termos! Atenção em termos! São, ele... Atenção em termos. Atenção em termos! Não tenho tempo a perder. Melhor usar o arpéu para passar por cima do portão. E aí Ele ficou doido. Pra começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca. Ele está usando armadura. Se usar minha capa para desequilibrá-la, ficará exposto aos meus ataques. Não me machuca, por favor. Atenção de tempos. Se alguém tem um criminoso máscara negra, clare em seu churro. Atenção de tempos. Se alguém tem um criminoso máscara negra, clare em seu churro. Música Não tem medo. Podem deixar na tela. Melhor. Estou bem aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para o canal. Por favor, não queremos problema. Essa área do chão está enfraquecida e posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Preciso me apressar e usar o meu gel explosivo para abrir a área enfraquecida no chão. Dizem que o crime não compensa. Vou engolhar os pulsos do bondoso comissário de polícia, porque são cheios do meu dinheiro. E o que eu recebi em troca? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Saia! Não, esta noite vamos fazer algumas mudanças. Você já está morto, Lobi! Você ouviu o homem. Esta noite é nossa. Isso, o resto. Ele vai matar o Lobi hoje. Agora escuta. O Máscara Negra soltou a gente. Para mim, a gente deve isso a ele. Vamos acabar com todos os guardas para ele poder escapar. Eu? Eu vou fora. Vou morrar a primeira loja de bebidas que achar. Você não tem nenhuma chance sozinho. A gente tem que ficar junto. Acabem! Eu não me alistei para... Vamos! Vamos! O que é isso? A parede atrás dele está enfraquecida. Se conseguir chegar atrás dele, posso derrubá-lo com segurança. Preciso achar um jeito de chegar atrás dele. Deveria procurar uma maneira de acessar a parede enfraquecida atrás dele. Talvez a ventilação? Preciso achar um jeito de chegar atrás dele. Obrigada. Parece o que eu sei, hein? O que é isso? Tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo para abrir essa porta. Tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo. Tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo. Não pode fazer isso! Sou um amissário de polícia, maldição! O espetáculo acabou. Cheguei tarde demais. O comissário Lobo está morto. A máscara negra tem muito o que responder. Eu não sei o que é isso! A gente fica com você daqui! A gente... O que é isso? 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 Eu falei para você pegar o cartão de memória! Você queria ir esmagado, então eu esmaquei. É melhor que sim! Senão o que vai ser esmagado será a sua cara! O cartão de memória está danificado, mas será possível recuperar a maioria dos dados na parte caverna. Muito bem, ótimo! Pensei que tinha sentido o seu cheiro Eu sei que senti o seu Pensei 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 que senti o seu